Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer, mas vou me afirmar E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma leipa que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto inútil e ela não vê mais ouve malha Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida E me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer, mas vou me afirmar E Nilson Gossi, Gabriel Lima Super choc, ele é guitarra Na abertória do Brasil Ache-me!